Salve, salve aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal de Travelando no Mundo. Depois de viajar por 21 estados do Brasil, mais de 50 mil quilômetros, nós estamos em Cusco, no Peru. E hoje é dia de... Eclipses solar. Hoje tem eclipse solar, galera. O sol aqui no Peru vai tampar quase 80%. E nós vamos subir num mirante pra mostrar pra vocês. E aqui, pra quem não sabe, nós estamos muito, muito alto. Então, por estar a mais de 3 metros de altitude, o sol é muito forte, a gente vê ele muito bem. Ele pega muito forte, então vai ser lindo. Vai sair a família toda pra passear, a Bergamota tá aqui com a Débora. Olha esse paraíso, gente. Uau! Alto pra caramba já, né? Tudo isso pra ver o eclipse daquele cara ali, meu. Sofrida, subidinha? Esse é um outro caminho. O Cristo Blanco é um caminho bem melhor do que o do vídeo passado. Esse aqui é o sentido Saksayaman. Ali tem uma portaria, ó. Mas eles ainda não cobram ali, tá? A entrada é cobrada mais pra cima. Porque ele deixa claro na placa que não pode animais no parque todo. Mas também não pode entrar em áreas de pagamento. Ou seja, tem partes que são gratuitas e partes que são pagas. As montanhas, gente. Lindas, né? Tudo pedra, tá? Muita pedra, né? Muita pedra. Imagina pra carregar cada uma dessas aqui. Aí tem que ver as árvores, elas bem secas. Porque não tem o ar no oxigênio aqui em cima. Né, montanha. E muita pedra embaixo também. Tem que ter riqueza do solo embaixo, né? Sim. E muita pedra embaixo. Olha os buracão. Você tá doido? Nossa. Dá até medo. Vamos continuar subindo. Só que sai a mão, gente. Lá, ó. Portaria. Passou ali. Onde o pessoal tá indo lá, não? Tá vendo? Passou ali. 25 soles. Eu e a Débora, 50. Dá mais ou menos uns 70 reais. Uma brincadeirinha pra conhecer umas ruínas aí, gente, ó. Passou ali. Passou ali. Passou ali. Passou ali. Passou ali. atrás, o Cristo aqui de Cusco, vamos seguir por essa pista aqui, essa rodovia, passando por todo o Saksayaman, que é um parque, e vamos em alguns lugares bem legais, né? Sim, custa 135 sólios para estrangeiros, ou seja, nós, brasileiros do Peru, somos estrangeiros, que tem um pacto, né? Para quem é peruano, colombiano, todos tem um pacto ali, então eles são considerados nacionais, e nós somos estrangeiros, então eles pagam 70 sólios, eu jurava que era 25, eu jurava que era 25, mas não, é 135 sólios, um absurdo, muito caro, então nós vamos seguir aqui por essa rua, e vamos em alguns lugares que são grátis, do jeitinho que a gente gosta. Nós estamos rodeando o parque Saksayaman, é isso. Lá na frente está o Cristo, tá vendo, gente? Deixamos ele para trás, vamos continuar seguindo aqui por essa rua, mostrar a entrada do parque para vocês aqui, um absurdo, tá? Entrar nesse lugar, meu Deus do céu, quase igual ao preço de Machu Picchu, vai ver um monte de pedra, gente, ó. É uma fortaleza, tá? Saksayaman foi uma fortaleza, provavelmente ou do Império Inca, ou da colonização espanhola. A gente não sabe bem, porque estou sem internet para fazer pesquisa aqui. 135 sólios, é muito dinheiro por pessoa. Convertendo isso para real, vai dar mais ou menos uns 160 reais por pessoa. É muito caro, né, gente? Quando chegar no campo de futebol, é só atravessar ele e subir essa trilhazinha aí. Nós estamos chegando em Chincana Grande. Gente, aqui tem muitas cavernas, muitas coisas. Existe uma história de que um presidente veio aqui com os militares, e eles entraram em uma dessas cavernas, encontraram muito ouro, retiraram esse ouro inca, né, de dentro da caverna e explodiram a entrada. Olha o Cristo lá, Saksayaman, Bergamota e Débora. Tá difícil o passeio com gatito. Um pouco mais pesado, né? Um pouquinho mais pesado, ela vai caminhando, mas aqui não dá. Bergamota é levinha, gente. Imagina eu ter que levar barão na mochila. Não ia ser nada fácil. Vamos subir aqui pra Chincana Grande. Que canseira, tá, meu povo? Eu já caminhei uns 3km, né? Daí pra mais. Uma luta, gente. Meu Deus. No meio das montanhas do Peru. O Parque Saksayaman fica 1.560 metros. Ou 3.560 metros. Alto. Quem sabe a gente acha uma pepita de ouro. Olá, buenos dias. Não, meu Deus. Como assim? Não, é as bonzinhas. Não, é as bonzinhas. Não. Não, é as bonzinhas. É a praia. Gente, mas falta fôlego. Godô, tá bem? Que rolê! Vai descansar um pouquinho. Pra ver que tem umas ruínas aí, gente, ó. Bem diferente, né? Bem bonito o lugar. Dá olhada, gente. As ruínas. Que diferente, né? Essa pedra aqui é a Xincana Grande. E aí tem essas ruínas pra gente fazer um rolê. Pelo meio aqui. Nós vamos ter que passar um de cada vez, tá? Subir barão. Depois eu puxo você. Godô. Vai lá. Sobe aqui. Vem. Sobe lá. Vai lá. Vai. Sobe. Você dá conta. Vai. Sobe. Sobe. Vem. Isso, Yuri. Põe o pé ali e eu te puxo. Só apoia o pé que eu te puxo. Aí. Aqui também. Só apoia o pé que eu te puxo. Pronto. Olha só, gente. Uma fortaleza inca aqui. Tá doido. Tá doido o barão. Xincana Grande, meu povo. Dá uma olhada aí. Que lindo, né? A Débora tá descendo. Ela vai tentar subir aquelas escadas que tem ali, ó. Pra fazer uma foto. Olha que interessante, gente. É uma pedra. Só que há escadas, tá vendo? Pra você subir na pedra. Isso aqui tem milhares de anos, tá gente? Que tá aí. Também tem muita ruína. Muita coisa. É um lugar muito bonito. Fica bem pertinho do Saksayaman. Lá no fundo do Cristo. Ali é bem a portaria do Saksayaman. Tá vendo? É gigantesca. É gigante, cara. E muito legal, né, gente? Imaginar essas pedras aí. Uma doideira. A bergamota puxando tudo aqui, ó. Doida pra ir lá com a mãe dela. A Débora escalando a pedra. Cuidado, hein, meu? Aí embaixo, gente, tinha muito ouro, tá? Acho que a entrada devia ser por ali. E recolheram o ouro e explodiram a entrada. Essa é uma lenda que existe aqui. Não sei se é real. Mas é uma das lendas que tem a Débora fazendo a escalada ali na pedra. Deve ser difícil, cara, pra subir ali. Não é fácil, não. Eu te ajudo. Pra descer eu te ajudo. Não tem como. Fica quietinho aí, Bex, tá? Deixa eu ir lá, gente. Deixa eu ir lá dar uma força. Não dá pra subir? Não. Não dá pra subir. 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 Vai esperar me ajuda? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Vamos lá salvar a Débora. Ah, é uma caminhada que solta, gente. Porra, e sem dinheiro ainda. Porque aqui você consegue pegar um transporte, um táxi, um negócio, pagando baratinho. Um sólido, dois sólidos. Dez sólidos, um táxi. Mas é impossível pra gente. Sem dinheiro não dá, não. Você está ajudando? Não, vou ter que me tirar de costas. Não, de costas. Então, calma aí. Vamos pôr essa caminhada. Não, vai cair. Não, vai cair. Vai cair. Tô caindo? Olha aí. Eu não tenho mais como se mexer, entendeu? Ela tá ficando na beira da moto. Tá lá em cima. Pera aí. Deixa eu te pegar aqui no colo. Isso. Não tem como virar. Entendeu? Tá bom, tá bom. Não tem como virar. Entendeu? Não tinha como virar, entendeu? Dá pra subir, mas não dá pra voltar. Será que eu consigo? Vamos tentar aqui. Aí, consegue botar o pé aí, tu consegue. Olha aí, gente. Xincana Grande. Dá uma olhada aí as escadas. Tá doido. Isso aqui deve ter milhares de anos. Lindo, né? À vista. Olha o Vizu. Olha o Vizu. Queria saber aqui onde é que tava o ouro. Eu queria achar o ouro. Cansativo, tá? Uau. Que lindo, né? É muito lindo, tá, gente? Xincana. Xincana Grande. Vamos embora. Vamos descer daqui. Tudo muito bonito, né? Olha, quadradinho, gente. Parece que alguém realmente cortou isso. Há muito tempo atrás. E não é corte de água, não, cara. As escadas. Isso aqui é feito por alguém. Difícil subir, tá? E aí, Godo? Caraca, gente. Tô uns 4 metros de altura aqui. Pra descer agora. Pense num lugar legal, meu. Galera, quero pedir pra vocês. Quem não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve pra dar aquela moral, aquela força. Você que já é inscrito, deixa aquele comentário. Pode deixar vários comentários, tá, gente? Que isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo pra mais pessoas. O YouTube tem machucado muito a gente. Nós estamos até pensando em parar de publicar vídeo. Porque tá osso, tá, gente? A gente publica o vídeo e ele não entrega. Não entrega nem pra quem é inscrito aqui do canal. Eu mesmo sou inscrito aqui no nosso canal. E não recebo as notificações de vídeo. Recebo de outros canais de viajante. Mas o YouTube nunca manda os nossos vídeos aí pra gente. Quem é inscrito. Então eu vou pedir aí encarecidamente a vocês. Rebenta no comentário. Rebenta no like. Ajuda demais a gente aí, tá bom, meu povo? Conto com a força de vocês aí. Porque, olha, tá difícil, tá? Nós estamos fazendo vídeo aí pra pouquíssima gente assistir. E não é porque os nossos vídeos são ruins. Tenho certeza que é a plataforma que não tá entregando. A gente já tem percebido isso há muito tempo. Muitas vezes eu publico o vídeo. Como eu disse, sou inscrito aqui no canal. Receba a notificação dois, três dias depois. Ou nem receba a notificação. Isso é muito triste. Nosso trabalho tá muito desvalorizado. Conto com a força de vocês, tá bom? Quer ir embora? Vamos partir? Oi? Vamos partir? Vamos embora. Vamos deixar só que sai a mão pra trás. Vamos deixar aí também... Como é que é? Esqueci o nome do lugar, gente. Tão triste com o YouTube que eu até esqueci o nome do lugar. Voltamos ao Cristo Blanco. A ideia é acompanhar o eclipse solar que já está quase. Vamos aproveitando uma sombrinha aqui, né? Tem uma... Mostra pra vocês o eclipse. Mostra pra eles, olha lá. Gente, o máximo. Esse é liama, não é alfaca não, né? Esse é liama, ó. Mas olha a tempestade que tá se formando. É, parece que daqui do Peru não vai dar pra gente acompanhar não. Já tá mais ou menos uns 40% fechado o sol. Mas mesmo assim a gente não consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí